A dengue voltou com força em 2023. A contaminação se dá através do Aedes aegypti. Mas e você? Sabe como se prevenir contra a dengue? Dentro da casa, na medida do possível, não manter água parada ou colocar produtos que tem para não proliferar o bicho. Evitar manter água parada em vasos de plantas, lonas. Não juntar água em lugares, não deixar água parada. No dia a dia, é muito comum situações em que o mosquito da dengue pode se espalhar. Água acumulada em recipientes de plantas, barris de água descobertos. Além de que os mosquitos estão mais ativos ao amanhecer e anoitecer. A dengue, ela exclusivamente é uma transmissão a partir de um vetor, a partir de um veículo que é o mosquito, que é um inseto. Particularmente um mosquito que é o Aedes aegypti, não é outro mosquito que transmite este vírus. Então, depende de uma picada desse mosquito. Como nós temos em toda a cidade, em todos os bairros, uma infestação possível, alguns bairros mais críticos, outros bairros menos críticos. Mas nós temos o mosquito da dengue em todos os bairros da cidade. E potencialmente uma pessoa picada pelo Aedes aegypti pode, pela primeira vez, pegar dengue. Mas a transmissão é exclusivamente através do mosquito. E agora, recentemente, nós estamos já com uma vacina praticamente pronta do Brasil, do Butantan, que provavelmente no próximo ano talvez seja adotada no país. E também foi liberado pela Anvisa, agora há uma questão de um mês atrás, uma outra vacina de uma indústria japonesa. E que também é uma vacina muito eficaz, com eficácia acima de 80%. E que é possível, então, que no próximo ano a gente tenha, seja uma vacina brasileira, uma vacina de um outro país de desenvolvimento, a gente tenha acesso a essas vacinas. Então, hoje já no mercado existem três consolidadas vacinas. Entre os sintomas presentes na suspeita da dengue estão febre alta, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Para a testagem, procure farmácias e UBS de sua cidade. Se mesmo tomando todos os cuidados, você contrair a dengue, se atente a estas dicas. A situação mais importante de uma pessoa que tem suspeita de dengue, que apresente, por exemplo, febre, uma febre acima de 38, às vezes até 39, e nesse contexto total ela pode ter dengue, ela deve procurar o serviço de saúde. Deve procurar um atendimento médico. E nesse sentido, vai haver uma abordagem contínua para dengue. Deve ser feito alguns exames importantes, exames de sangue, para que a gente avalie a repercussão e o risco dessa desidratação, que é a situação mais comum na dengue. Existe uma outra situação que também é delicada, que é uma queda de plaquetas das pessoas. A grande maioria das pessoas podem ficar em casa sob observação e com hidratação oral, ou seja, recebendo muitos líquidos mais orais.